Bem-vindos para mais... Richard, Richard! Ok, eu ia iniciar o vídeo agora. Você já é feio, sabe? Ah, você veio aqui para falar que eu sou feio. Não, não, calma. Fala então. Você já é feio, sabe? Ah, tá, sei que eu sou feio. Então, além de você ser feio, você está com uma espinha. O quê? Eu estou com uma espinha? Ah, não. Eu sei como resolver esse problema, licença. Eu estou com espinha, ninguém pode ver que eu estou com espinha não. Eu já sou feio, imagina com uma espinha. Pronto, agora eu escondo a espinha. Pronto, agora eu não tenho mais espinha. Esse é o seu plano perfeito para ninguém ver que você está com uma espinha? Colocaram uma fita? Sim. Burro. Então, vamos para o vídeo agora, né? E hoje estamos aqui no Ark. Para jogar o quê? Ark, né? Mas esse vídeo vai ser diferente. Esse vídeo vai ser diferente do que o normal. Porque os vídeos normais a gente joga de quê? Hein? Hein? De humano. Mas nesse vídeo nós vamos ser a criatura. Hoje vamos jogar de tóxico. Esqueci, peraí. Lembrei. De tóxico. De tóxico. Eu estou esquecendo. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Tóxico. Tigre. Dente de sabre. Antes de vocês verem o tóxico tigre. Dente de sabre. Já deixa um like, hein? Case, hein? Deixa o like. Não se esqueça do like. Clica em inscreva-se. E clica no like. Não custa nada, por favorzinho. Aí se vocês não gostar do vídeo e nem do canal, aí você tira o like e desescreve, né? Mas agora no início, para vocês não se esquecerem. Deixa o like, por favor. Ainda somos fracos, para falar a verdade, né? Por quê? Por quê? Porque somos filhotes ainda. Olha aí, ó. Somos um filhotinho ainda. Mas, para quem conhece o canal desde o tempo passado, vocês lembram, né? Os tóxicos começam pequenininho. Mas quando ficam adultos, ficam maiores que montanhas. Então vocês podem ter certeza. Você está vendo eu aqui? Eu vou ficar maior do que aquela montanha ali da frente. Não, não vou exagerar tanto, né? Eu vou ficar na metade daquela montanha ali, de tão grande que eu vou ficar. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque aqui onde eu estou, tem criaturas muito perigosas. Tem dark tigre, tem dark tiranossauros rex, tem tóxicos tiranossauros rex. E vocês me conhecem, né? Eu não gosto de rex. O que é que você disser? Eu não gosto de rex. Mas os rex também não gostam de você. Por isso que eu não gosto de rex. Porque eles não gostam de mim. E já pra ir nisso, precisamos achar água. Mas temos que tomar cuidado. Porque aqui, tem criaturas imensas. E como eu sou ainda um filhote, eu sou um alvo fácil pra qualquer criatura que quiser me caçar. Mas, eu não estou com medo. Mentira, eu tô assim. Eu tô com muito medo, porque é muito difícil conseguir pegar os tóxicos. É muitos pontos para mim conseguir pegar os tóxicos. E pra mim ser caçado quando eu sou filhote é muito fácil. Mas eu não quero perder meu tóxico tigre, não. Não quero, não quero, não quero. Eu quero continuar com meu tóxico tigre. Mas qualquer coisa, ó. Fico dentro de uma moita. Ninguém vai me ver. Ninguém sumiu. Cadê eu? Não tô mais aqui. Mas não é só os bichos passarem mordendo as moitas? Não estraga meus planos não, rex. Que isso? É que você é burro. Opa! Tem um tiranossauro rex passando ali. Mas esse tiranossauro rex é comum. Eu acho que conseguimos caçar ele. Você consegue, mas não vai. Por que agora eu vou poder caçar? Porque se você caçar ele, eu te caço. Por isso que eu não gosto de rex. Todos os rex é chato. Nossa, como eu odeio rex. Nossa, se eu pudesse, eu caçava todos os rex que existem. O que que tu falou aí? Nada não. Eu falei que eu amo os rex. Rex bonito, hein? Tu é, né? Então, já que aquele rex tá ali, eu vou é pra cá, né? Mas eu preciso de água. Eu preciso achar água logo. Porque eu tô com muita sede. E daqui a pouco eu vou ser caçado. Se eu não beber nada. Já tô andando há um tempão. E até agora nada de água. Nada. Nada e nada de água. Se eu não achar água dentro de 5 minutos, eu já vou ser caçado. E vou ser caçado por causa de sede. Eu não quero ser caçado por causa de sede, não. Precisamos achar logo algo para caçar. Opa! Eu ouvi uns passos por aqui. E é passos de criaturas gigantes. Ai, vamos sair daqui. Corre. Corre, vamos sair daqui. Eu tô com medo. Eu não quero ser caçado, não. Não quero. Não quero mesmo. Não quero. Não quero. Não quero. Para de ficar falando a mesma coisa toda hora. Você é chato. Não pode nem repetir mais as coisas que o rex já quer ficar bravo. Por isso que eu não gosto de rex. Nossa senhora, como eu não gosto de rex. Se eu pudesse, eu caçava todos esses rex que... Eu amo os rex. Nossa, eu amo os rex. Nossa, eu amo todos os rex. Após muito tempo andando, mas muito tempo mesmo. Três minutos. Ainda sobaram dois minutos para me achar água. E eu acho que tem água ali na frente. Eu não sei se é uma miragem. Porque aqui no ar, quando você tá jogando no deserto, aparece um lugar que parece que tem água. Só que você chega e não tem. Mas tomara que seja água ali, né? Vamos, vamos, vamos ver. Opa, será que é água? Opa, peraí. Parece que não é. Opa, mas aqui é. Certeza que aqui é água. Aqui é água, né? Eu tenho quase certeza que aqui é água. Finalmente água. Vamos beber um pouquinho d'água aqui. Um pouquinho d'água. Finalmente, finalmente, finalmente. Bebe, 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 bebe. Bebe e mergulha também, mergulha. Bebe e mergulha. Bebe. Me diz que aquilo ali na frente não é um crocodilo. Aquilo ali na frente é um crocodilo. Ô, crocodilo bonitinho, hein? Você é lindo, hein, crocô? Nunca vi um crocodilo mais lindo que esse. Agora deixa eu ir embora, deixa. Eu só quero ir embora. Eu só quero ir pra casa, tá, crocodilo? Mas será que eu consigo caçar esse crocodilo? Ó, ele deve tá de barriga cheia, senão ele já ia ter vindo me caçar. Você tá de barriga cheia, né? Ainda bem, né? Ele tá de barriga cheia, senão ele ia ter me atacado já. Ah, ele não quer me caçar, não. Ah, ele quer me caçar sim. Corre, que ele quer me atacar. Nossa, ele quase me acertou uma mordida. Agora eu corri horrores. Nossa, deu... Nossa. Tem um tiranossauro rex caçado aqui. O que que tem caçado aí? Um tiranossauro rex. Ah, não. Não acredito, tiranossauro rex. Você sabe que é só um jogo, né? Cala a boca. Tá bom, tá bom hoje. Tiranossauro rex. Eu quero que você vingue ele. Mano, eu não sei que caçou ele. Como que eu vou me vingar? Se vira. Ah, não rex. Eu não vou fazer isso, não. É o quê? Você vai vingar ele. Tá bom, eu vingo. Bom mesmo. Rex ficou bravo porque caçaram um rex, né? Imagina se fosse eu que tivesse caçado. Ah, eu ia ser caçado por ele, né? Agora eu tô com medo. A criatura que caçou esse rex deve ser alguma criatura modificada. Porque não é fácil caçar um rex. E ele caçou o rex e largou a carcaça do rex aqui. Então essa criatura é tão forte que não caçou esse rex pra se alimentar. Ele caçou apenas por esporte. Ainda bem, né? Porque eu tô com fome e eu vou me alimentar dessa carcaça. Você vai o quê? Nada não, rex. Eu disse que eu vou farejar a carcaça pra descobrir quem caçou. Ah, bom. Eu tô com fome e não posso me alimentar, né? Fazer o quê? Mas temos que tomar cuidado. Porque a criatura que caçou esse rex pode me caçar também. Até agora eu não sei o que será que pode ter caçado esse rex. Ô rex, me diga aí. O que que te caçou? Coisa que ele vai me responder, né? Tadinho desse rex. O que você... Ah, rex, rex. Oi. Você tem certeza que quer que eu vim com o tiranossauro rex? Tenho, por quê? Porque olha quem caçou ele. Eu odeio espinossauros. Sério? Os rex não gostam de espinossauro, não? Eu odeio todos os espinossauros. Ataca ele. O quê? Você quer que eu, desse tamanzinho, ataca aquele espinossauro gigante? Sim. O rex quer que eu ataque esse espinossauro gigante, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora. Volta lá e atacar ele. Peraí, rex, peraí. Não é mais fácil eu ficar adulto primeiro pra realmente conseguir vingar aquele rex? É verdade. Então fique adulto e vingue ele, tá bom? Tá bom. Então tá, chato. Por que que ele me chamou de chato? Porque você é. Olha isso. Estamos no meio de uma tempestade de areia. Temos que achar um lugar pra se esconder. Durante a tempestade de areia, eu não consigo correr. Então temos que achar algum lugar pra se esconder. Porque tem criaturas muito perigosas que aproveitam da tempestade de areia para conseguir caçar os tóxicos. Opa, eu vou ficar aqui dentro dessa moita até parar mesmo. Ah, vou me esconder aqui mesmo. Enquanto essa tempestade de areia não acaba. Eu vou tomar um vento, né? Porque tá calor, tá calor. Nossa, que calor. Finalmente a tempestade de areia acabou. Mas tem uma má notícia. Eu estou com muita, mas muita fome. Eu já estou tomando dano de fome. E se eu quero crescer e conseguir me vingar daqueles finossauros, eu preciso me alimentar pra conseguir crescer, né? Porque se eu não me alimentar eu não vou crescer, não é verdade? Mas onde tem alimento eu preciso caçar alguma coisa muito urgente. Eu já estou quase derrotado. Eu estou com isso aqui de vida só. Eu preciso urgentemente achar algo para caçar. Opa, ali na frente ali, um anquilossauro. Ele é um anquilossauro comum, então eu acho que eu vou conseguir caçá-lo. Do jeito que você é burro, você vai ser caçado. Não vou não, hein? Vamos conseguir. Opa, Anki, você é bonito, hein? Anki, Anki, bonito. Anki, lindo. Anki, dinossauro mais lindo. Toma a mordida. Ai, corre. Ai, ai, corre. Corre. Era brincadeira, Anki. Que isso, Anki? Você tá bravo, né? Toma a tua mordida. Ai, ai, mordeu. Ai. O Anki, que isso, Anki? Ixi, Ixi. O Anki, que isso, Anki? Você é tão bonito, tão lindo. Eu só tô com fome, Anki. Ai, cai, ai. Ai, nossa. Vocês viram? Ele quase me acertou. Passou perto, hein? Toma, agora corre. Haha, tá errando, hein? Toma. Toma. Ai. Quase que ele me acerta. Toma. Ai. E toma. Opa, o que é isso, Anki? Nossa, eu já... Eu não consigo mais correr. Anki, era brincadeira, Anki. Que bonito. Você é bonito, Anki. Por favor, Anki, era pegadinha. Ai, quase que ele me acerta. Era pegadinha. Ai, consegui. Ai, recuperei a estamina. E toma. E toma. Toma. Ai. Nossa, quase que ele me acerta. Toma. E toma, outra. Ele tá quase. Ele já tá fraco. Nossa. Toma. Ele já tá fraco. Ele já tá fraco. Toma. Ai. Quase. Eu ainda sou filhote. Se eu fosse adulto, eu já tinha caçado ele faz tempo. Opa. Toma. E toma. Ai. E toma. Nossa, ele me acertou. Amor de que é isso? É que você é o quê? Você é carnívoro? Tá me mordendo agora? Toma. E toma. E. Ai. Na hora que ele ia me dar uma rabada aqui, com certeza ia me caçar. Eu consegui caçar ele. Que sorte. Agora deixa eu me alimentar. Alimento. Agora com esse alimento, eu já vou conseguir crescer bastante. Porque os tóxicos crescem muito rápido. Então, já passou um tempão. E eu já estou cinco vezes maior que um tigre normal. Vocês estão vendo essas pedras aqui? Essas pedras são gigantes. E olha o meu tamanho perto delas. Eu tô gigante. Então vai lá, caça aquele espinossauro. Não, eu tô gigante. Mas eu tô gigante assim também não, né Rex? Calma, aquele é maior. Daqui um tempinho, eu caçando mais algumas coisas, me alimentando, eu vou conseguir me vingar daquele tóxico espinossauro. Mas isso vai ficar para o próximo episódio. E a meta de likes para o próximo episódio é de 15 mil likes. E comenta aí. Vocês acham que eu irei conseguir caçar o tóxico espinossauro? Comenta aí o que vocês acham. Eu tô com medo, viu? Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhe. Repasse para os amigos. Se inscreva no canal se for inscrito. É nóis, eu não falo. Fui. Fui também. Fui.